Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. No dia de hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra do Senhor para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que ela passe à frente, abra as portas do nosso coração e nos conceda por sua intercessão a graça de acolhermos a Palavra do Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com a Palavra de Deus meditada. Poder chegar na tua casa, no teu coração e falar da Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 23, do versículo 6 ao 11, que vai falar assim para nós. Paulo sabia que uma parte do Sinédrio era de Saduceus e a outra de Fariseus e disse em alta voz. Irmãos, eu sou o Fariseu, filho de Fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os Fariseus e os Saduceus e dividiu-se a Assembleia. Pois os Saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os Fariseus admitem uma outra coisa. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos Fariseus e contestaram ruidosamente. Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe faltou algum espírito ou um anjo. A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou os soldados que descessem, que o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, coragem, deixe testemunho de mim, deixe testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o desenruma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, como nós estamos acompanhando estes dias Atos dos Apóstolos, A gente vê que Paulo é conduzido para Jerusalém e ali ele está sendo julgado. Está sendo julgado porque ele estava testemunhando Jesus Cristo. Testemunhando que Jesus ressuscitou. Que Jesus estava vivo. Testemunhando sobre o céu. Testemunhando sobre os anjos. E ele foi perseguido ali em Jerusalém. Ele estava sendo julgado. Mas essa palavra fala algo para mim, para você, Aonde nós que estamos essa semana falando sobre os dons, E nesse dia nós vamos falar sobre o dom da piedade. O que significa o dom da piedade? É ter certeza que eu tenho um Deus. É ter certeza que Deus é meu Pai. É ter certeza que eu preciso ter intimidade com Deus e que Ele é comigo. E Paulo nessa palavra, ele vai falar no versículo 11, assim, Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que dês em Roma. Olha só, o Senhor apareceu para Paulo e falou com ele. Esse dom da piedade, ele vai trazer isso para mim e para você. A certeza que eu sou filha. A certeza que eu sou filho de Deus. A certeza que eu preciso abrir o meu coração, abrir os meus olhos, a minha mente, a minha inteligência, e entender de uma vez por todas, meus irmãos, que nós precisamos ter intimidade com Deus. O dom da piedade, ele faz isso conosco. Essa intimidade, esse querer estar na presença de Deus. Esse querer entregar a sua vida para Deus. Esse querer fazer de Deus, o Deus da nossa vida realmente. Através da oração. E como é importante esse dom nas nossas vidas. Como nós muitas vezes andamos como ovelha sem pastor. Como nós andamos muitas vezes com problemas e dificuldades. E nós não temos essa consciência da grandeza de Deus e o poder de Deus sobre nós. Porque muitas vezes nós não pedimos esse dom da piedade. Nós não pedimos, nós não clamamos ao Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vem sobre nós. Esse Espírito Santo que nos conduz. Esse Espírito Santo que nos alimenta. Esse Espírito Santo que não nos abandona. Através desse dom da piedade, meus irmãos, a gente se conecta com o Senhor. A gente se torna filho amado. E a gente toma isso como propriedade. Fala com propriedade. Acredita com propriedade. Que eu tenho um Pai. Que eu tenho um Senhor. Que eu tenho aquele que cuida de mim. Sabe? O dom da propriedade, ele faz algo também extraordinário na nossa vida. A sede que nós temos de Deus é tão grande. Esse dom lhe faz com que eu reze quando eu estou com vontade. Mas que eu reze quando eu não estou com vontade. Que eu vá ao encontro do Senhor quando eu quero. Mas também que a minha alma deseja o Senhor quando eu não quero. Quando eu não estou com vontade. Quando eu estou com problemas. Quando eu não estou com alegria. Quando eu não quero ir na igreja. Sabe? Todas as vezes que nós entendermos que o dia que eu não estou com vontade. É aquele dia que eu tenho que ir. Você vai vivenciar esse dom. Você vai vivenciar esse dom. Você vai fazer a experiência de Deus nesse dia. Porque é na nossa fraqueza, meus irmãos. Que nós somos fortes. É na nossa fraqueza, na nossa humanidade. É quando a gente se encontra diante de Deus e fala. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, eu estou aqui hoje porque eu preciso do Senhor. Deus vai agindo, trabalhando, curando, libertando. Sabe? E esse dom, ele faz com que a gente conheça o Senhor e leva as pessoas que precisam. Amar as pessoas. Ser uma pessoa caridosa. Ser uma pessoa que muitas e muitas vezes, quando vai receber Jesus Cristo, recebe com amor. Recebe Jesus Cristo com maior boa intenção de coração. É aquela pessoa que vai ao encontro do Senhor com alegria. O desejo da Eucaristia. Sabe? Esse dom da piedade, ele faz isso conosco também. O desejo de receber Jesus Eucarístico. O desejo da oração. O desejo de ler a palavra de Deus. O desejo de conhecer a vida dos santos. O desejo de estar em todos os momentos e situações. Estamos fazendo a novena de Pentecostes. Então, assim, esse final de semana que vem, a gente vai estar vivendo Pentecostes no domingo. Esse desejo de estar vivenciando todas essas situações que a igreja está nos oferecendo. Sabe? Uma novena de Pentecostes. A vigília de Pentecostes. Estar na igreja o dia de Pentecostes. Para quê? Para receber. Receber as graças. Receber o amor. Receber Deus. Receber o Espírito Santo. O dom da piedade, ele faz isso nas nossas vidas. Esse desejo. Esse desejo. Essa sede de Deus. Ele vai transformando e transbordando dentro de nós. É isso que esse dom da piedade faz. Ele faz essa explosão. Essa busca do sobrenatural. De ver esse Deus que é amor. Sabe, meus irmãos? Então, nesse dia de hoje, eu clamo você mesmo. Eu chamo você. Faça a experiência. Faça a experiência de pedir esse dom. Faça a experiência de falar, Senhor, eu preciso desse dom. Eu não tenho vontade de rezar. Eu não tenho vontade de ir na missa. Eu não tenho vontade de ler a palavra. Eu não tenho vontade de testemunhar, muitas vezes, Jesus. Eu não consigo entender o que o Senhor quer na minha vida. Quantas pessoas estão escravas do pecado porque não se deixam conduzir por Deus. Não se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Eu quero rezar por você. Eu te peço, Espírito Santo, visita esse meu irmão. Visita essa minha irmã. E que ela possa sentir no coração o desejo de todos os dias da sua vida pedir esse dom. O dom da piedade. Para que ela possa ter esse encontro diário com o Senhor. E ali os dois se fazerem um. E Deus fará grandes maravilhas na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dá-nos, Senhor, filha e alpiedade A doce forma de amar em fim Para que amemos quem, na verdade, aqui amou-nos até o fim Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que pão é Jesus E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto